O que é essa? Oh, velha-me Deus, não havia necessidade... Está praticamente tudo pronto para assistirmos a esse momento testemunhado também pelos repórteres de 5 Pedro Coelho e Bernardo Ferrão. Veja, Bento, como as torres já estão então disparadas, tiraram a alvenaria, tiraram os vidros, tiraram as alcacifas, a estrutura está extremamente fragilizada, a torre da esquerda nada tinha lá dentro, nunca teve pouco mais do que isto tem agora, a outra sim era uma torre que estava completamente perfeita para ser habitada, tinha loiças de casa de banho, estava preparadíssima para ser habitada, nunca o foi, com mais de 20 anos, todas praticamente inacabadas, que nunca foram ocupadas e agora tem uma estrutura perfeitamente enraquecida, com à volta, aquelas vagas que ali se vê nas colunas são explosivos, 1500 descargas de um lado, 1100 da outra, fazem então os tais 95 filos de explosivos, é uma implosão não a única que já houve em Portugal, há 20 anos que se fazem implosões em Portugal, aliás, o homem que habitualmente faz as implosões em Portugal, o engenheiro Américo Trindade, que tem a patente das implosões em Portugal, tem lá perdido e por isso mesmo já pôs uma ação judicial para retomar essas implosões ele próprio, mas a Sonai não escolheu a ele, escolheu uma tecnologia britânica, e agora sim, o primeiro foguete está praticamente a postos, o meu relógio está ligeiramente atrasado, nem sequer é um relógio muito fiável, portanto, não vos posso dizer exatamente quanto tempo falta, talvez... É o sinal, Pedro, de que faltarão cerca de 30 segundos para a implosão, depois nos últimos 10 segundos vai fazer-se o countdown na contagem final até ao momento da implosão, aí está... Seis, cinco, nove, três, dois, um, e... As duas torres que acabaram de ser demolidas vão dar lugar a um complexo turístico da Sonai, cuja conclusão vai estar finalizada em 2011. Está previsto construir neste local que acabou de ser demolido, está previsto construir torres, hotéis, apartamentos, um parque aquático, um novo cais, um investimento de 300 milhões de euros, também um casino, todo da responsabilidade da SONAI e da empresa Amorim. Vai assim mudar radicalmente a face de Troia, dominada durante mais de duas décadas por estes dois edifícios, por mais alguns também, por seis, mas sobretudo por estes dois, que durante 20 anos ficaram por concluir e que agora, como vemos, como revemos melhor, foram abaixo há cerca de um minuto. Uma implosão absolutamente controlada que demoliu os dois edifícios da Estorralda. E deixa-me dizer, Bento, que estas implosões foram rigorosamente preparadas semanas antes de acontecerem. Primeiro foram retirados os pilares não essenciais, os pilares secundários destas duas torres. Depois, na última semana, nos pilares principais, nos pilares estruturais, foram feitas perfurações, muitas perfurações, onde foram então instalados os 95 quilos de explosivos que fizeram então com que estas duas torres, estas duas torres que pertenciam a este velho projeto da Toga Alta, viessem então abaixo, começando hoje um novo futuro para toda esta península de Troia, um futuro que vai custar 300 milhões de euros. Curiosa a resistência, Bento e Bernardo, daquela torre que permaneceu, estava a escassos 30 metros de uma das torres que foi demolida. Curiosa essa resistência, permanece ali em páginas de sereno, a serena, a nuvem de fumo, que era a grande preocupação da proteção civil, já se está a dissipar, vai demorar alguns minutos para se dissipar, aliás foi por causa dessa nuvem de fumo que a proteção civil instalou aqui uma mega operação de segurança, e essa nuvem de fumo demorará, portanto, pouco mais do que 3, 4 minutos para se dissipar, mas quem vive aqui em Troia vai recebê-la ainda, vai receber os ecos dessa nuvem de fumo, vai para onde está o vento, e o vento está para o lado do rio, e é portanto para lá, para toda aquela gente que ainda vive, aqui em Troia, naquela zona onde o Bernardo, o Réu há pouco estava a falar com moradores, que se dirige também essa nuvem de fumo. Aquilo que poderia acontecer de mal, em termos de risco, de segurança, poderia adivir dessa nuvem de fumo, mas tal como se previa, estava tudo calculado ao milímetro, com encanida pelos explosivos, sabe naturalmente que o que está a lidar, não aconteceu nada, e ainda bem que não aconteceu nada, aconteceu aquilo que se esperava, uma detonação que durou escassos segundos, não conseguiu contabilizar quantos, presumo que quatro, não mais do que isso. Uma mega operação de segurança calculada também, como dizia o Pedro Coelho, ao milímetro, as praias daqui de Troia foram encerradas, ninguém pôde fazer praia aqui em Troia, os ferribotes que fazem ligação no rio Sado, entre Estúbal e esta zona de Troia, estão suspensos, desde as oito da manhã até às seis da tarde, a própria estrada que liga a comporta até aqui à Troia, esteve parcialmente e está parcialmente cortada, com vários pontos de segurança, e portanto para passar essa estrada é preciso apresentar as credenciais, foram estabelecidos dois perímetros de segurança, um perímetro para os convidados, digamos assim, de 300 metros, e um outro perímetro para os não convidados, de dois quilómetros. Há aqui muita gente à volta a tentar ver este novo futuro, e há também, como já vimos, 300 convidados que se encontram nos últimos andares do edifício de uma das seis torres que aqui havia esses convidados. Oh, valha-me Deus, não havia necessidade. Hum, hum, hum.